Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim aqui explicar pra você e vou mostrar também um novo método que você pode fazer pra estar conseguindo liberar o seu acesso no Caixa Tem. Pra muitos de vocês que não estão conseguindo liberar o acesso no Caixa Tem de maneira nenhuma, é importante você ficar nesse vídeo até o final pra não perder nenhuma etapa do procedimento pra estar conseguindo liberar o seu acesso, beleza? Então pessoal, mas antes do vídeo começar, eu já convido todos vocês pra estar deixando o like, se inscreve no canal caso seja a sua primeira vez e também ativa o sininho das notificações porque é muito importante pra sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom pessoal, depois que você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, agora o que você vai fazer? Você vai na Google Play ou Play Store ou até mesmo aí no link da descrição. clica no link pra você estar atualizando o seu aplicativo Caixa Tem. Se você ainda não atualizou seu aplicativo Caixa Tem, é muito importante você estar atualizando antes de fazer o procedimento. Mas quando você atualizar pessoal, você vai entrar e quando você entrar, essa é a tela inicial do nosso aplicativo Caixa Tem. Aqui pessoal, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse nome, entrar no Caixa Tem, ok? Então a gente vai clicar. Logo em seguida você será direcionado direto pra essa etapa. Nessa etapa, irá estar pedindo pra você informar o seu CPF. Então aqui você vai informar o seu CPF, ok? Então vamos estar informando. Quando você informar o seu CPF, então você vai clicar em continuar. Clicando em continuar pessoal, agora o Caixa Tem vai estar pedindo um código. Esse código pessoal você pode receber pelo e-mail ou pelo número de celular. Se você quer receber pelo e-mail, você deixa a primeira opção marcada. Mas se você quer receber pelo número de celular, você marca a segunda opção. Eu vou estar escolhendo aqui o número de celular. Logo em seguida pessoal, agora o Caixa Tem vai estar te enviando um código no seu número. Então você vai pegar o código e vai estar colocando aqui. Eu vou estar colocando o meu código e quando eu colocar, eu estarei voltando com vocês. Quando você colocar o seu código, então você vai clicar em verificar código. Então vamos dar um clique. Logo em seguida pessoal, o Caixa Tem vai estar pedindo para você informar a sua senha. Então você informa. Quando você informar a sua senha, você vai clicar em entrar. Então vamos entrar. Bom pessoal, se para você aparecer essa mensagem, ok? Se aparecer essa mensagem, eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição. Onde vai te ajudar como está resolvendo esse problema. Aqui pessoal, eu vou estar resolvendo esse problema e vou voltar com vocês. Eu não vou mostrar para vocês como está resolvendo esse problema, porque é um procedimento que demora um pouco. E para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou resolver o problema e vou voltar aqui com vocês. Mas se você não sabe como está resolvendo esse problema, vou deixar o link aí do vídeo na descrição. Onde vai te ensinar o passo a passo como está resolvendo, ok? Então vai na descrição, clica no link e resolva o seu problema. Bom pessoal, acabei de resolver aqui o meu problema. E quando você resolver o seu problema também, você vai vir para essa etapa novamente. E nessa etapa, você vai clicar em entrar. Clicando em entrar pessoal, agora o Caixa Tem vai estar entrando na nossa conta. E aqui como vocês podem ver, eu já estou dentro da minha conta do Caixa Tem. Aqui pessoal, para você provavelmente vai aparecer esse nome, liberar acesso. Se não aparece aqui logo de início, então você pode rolar para baixo até você encontrar o nome, liberar acesso. Se você não encontrar o nome, liberar acesso aqui nessas etapas de baixo, então você pode clicar nesse nome em cima, mostrar saldo, ok? Então vou clicar em liberar acesso. Clicando em liberar acesso, vai aparecer essa mensagem para você. Por aqui você libera o acesso à movimentação em sua poupança social digital. Então você vai clicar no nome. Toque aqui para realizar seu primeiro acesso. Logo em seguida você será direcionado para essa etapa. Aqui nessa etapa você vai clicar em voltar. E agora pessoal, vai vir para essa tela. Aqui nessa tela vai estar mostrando os 4 últimos números do seu número de celular, ok? Então pessoal, o que você vai fazer? Você vai clicar nessa opção e vai estar minimizando a sua tela, ok? Então você deverá fazer exatamente como eu fiz agora, beleza? Então você vai fazer esse procedimento. Logo em seguida você vai dar um clique nessa foto aqui do Caixa Tem em cima, ok? Vamos dar um clique. E vamos clicar nessa opção janela pop up, ok? Então vamos dar um clique. Aqui pessoal, seu Caixa Tem vai ficar dessa maneira, certo? Vai ficar dessa maneira. E agora o que você vai fazer? Aqui pessoal, você vai clicar nesse sinalzinho de menos, certo? Você vai dar um clique. E seu Caixa Tem vai ficar essa bolinha como o meu está agora, beleza? Então agora pessoal, você vai aguardar 1 hora, ok? E com 1 hora você vai voltar e vai fazer os outros procedimentos que o Caixa Tem pede, ok? Então eu vou estar aqui aguardando 1 hora. E quando passar 1 hora eu estarei voltando com vocês. Beleza pessoal? Quando você aguardar 1 hora, o que você vai fazer agora? Agora pessoal, você vai dar um clique no Caixa Tem, ok? Você vai dar um clique. Quando você clicar pessoal, então o Caixa Tem vai estar mostrando essa etapa novamente, né? Muito óbvio que vai mostrar essa etapa. Então o que você vai fazer agora? Agora você vai clicar nesse quadradinho, ok? Então vamos dar um clique nesse quadrado. E a tela do Caixa Tem vai entrar normalmente, novamente, ok? Entenderam, né? Então o que você vai fazer? Você vai clicar em enviar código. E agora pessoal, o Caixa Tem vai estar enviando um código para o nosso chip, ok? Então vamos estar pegando esse código e vamos estar colocando aqui. Pessoal, lembrando, se você não tem mais esse chip, então provavelmente que você não vai conseguir estar liberando o seu acesso dessa forma, ok? Mas se você não sabe como está liberando o acesso sem o chip, eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição com um possível método que pode te ajudar, ok? Então vai na descrição e clica no link. Mas aqui pessoal, quando o Caixa Tem te enviar o código, você vai pegar e vai estar colocando aqui. Então vamos estar colocando o meu código. Quando você colocar o seu código, então você vai clicar nesse nome, verificar código, ok? Então vamos dar um clique. Logo em seguida, pessoal, irá vir para essa tela. Nessa tela você pode estar colocando qualquer nome do dispositivo. Você vai colocar qualquer nome do dispositivo, ok? Então vamos estar colocando. Quando você informar o nome do dispositivo, pessoal, então agora o que você vai fazer? Você vai clicar em continuar e agora você será direcionado para essa etapa. E agora sim, pessoal, para você ver o nosso acesso já foi liberado. Pessoal, se você não está conseguindo liberar o acesso do seu Caixa Tem, faz esse procedimento que você irá conseguir estar liberando o seu acesso, beleza? Então pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também ativa o sininho das notificações porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!